Acho que eu já falei nesse canal sobre Chips. Chips, pra quem não tá ciente, é sobre quando você fica shippando um personagem com o outro. Seja desenho animado, série, etc. Ou na vida real, no pior dos casos, não façam isso, fica estranho pra caramba. E se tem um chip que a galera foge demais, eu sou uma das pessoas que eu gostaria de ver esse chip, mas eu sei que ele não vai existir, mas eu quero falar sobre ele aqui. É o Radio Dust, que pra quem não sabe, Radio Dust é um chip entre o Angel Dust e o Alastor, o demônio do rádio. E se você já viu o piloto e vê, bom, o pouco que sai da série que tá a passar esse ano, acho que você tá ciente que o Alastor nunca ficaria com o Angel. Motivos óbvios, o Alastor é um cretino, e sem contar que ele é assexual. E mesmo o Angel ter oferecido alguma coisa antes, bom, ele não vai aceitar nem ferrando. E o verdadeiro chip que existe na série, que acho que vai existir, e é bem possível que vai acontecer, seria que o Angel, ele teria algum relacionamento com o Husky. Que, embora eu também goste muito, cara, esse negócio não me inter, eu prefiro muito mais Radio Dust, velho. Porque, sei lá, eu por algum motivo ficou legal, e pior que as pessoas forçam demais isso na internet, fazendo HQs, GIFs, curta-metragens, etc. E não pesquise isso no Google, toma pesquisa no YouTube, porque não pesquisa no Google, pelo amor de Deus. Porque se no YouTube é tranquilo, não vai ter nada mais hoje. Mas no Google você pode se deparar com algo meio pesado, então, pessoal, vai pro bem, não pesquisa isso no Google. Eu mesmo tô usando trechos do YouTube, de visita do YouTube, porque eu não quero me deparar com cenas horríveis, por favor. E eu acho muito fofo o chip do Radio Dust que eles fizeram, porque, cara, ficou bom, e é aquele ditado, os opostos se atraem. Já que o Alastor é um belo de um gretino, psicopata, canibal, e o Angel é... E bom, mas tudo bem, eu acho que eu também posso falar um pouco sobre o Husker. É mais provável que o Angel vai ter um relacionamento com o Husker, tanto porque fica bem óbvio no piloto, e porque a VVS Pop também já confirmou que o Angel vai ter um relacionamento com algum namorado em algum momento da série, e pela HQ que saiu há um tempo atrás em que o Husker ajuda o Angel. Então, eu diria que pode-se dizer que é canônico, tipo, não tem a série ainda lançou ainda, mas eu tenho certeza que esse negócio vai ser canônico, eu tenho certeza. Bom, gente, o vídeo foi bem curto, e eu espero que vocês tenham gostado demais do vídeo, sério, porque eu tô tentando voltar com o canal, porque o canal tomou um strike, né, infelizmente eu fui, me chamando um strike zoado do YouTube, porque foi de um vídeo antigo que tinha nada a ver, um vídeo sobre o conteúdo da marca Xbox, tipo, nada a ver uma coisa com o outro, não tinha palavrão, não tinha conteúdo errado, eu só tomo um strike, tipo, nada a ver, de um jogo, uma merda de um jogo, o canal ficou parado uma semana, eu perdi horas vistas, perdi muita coisa, o canal tava prontinho pra monetizar já, essa merda me aconteceu e eu fiquei muito puto, e eu tomei outra bomba na minha vida pessoal, então, eu, realmente eu não tive saco nenhum pra gravar e eu quis sinceramente deletar esse canal. Só que, uma semana, o canal deletado, ele teve mais de 100 horas assistidas ainda assim, e eu postei na comunidade de quando eu podia voltar, que eu não tava querendo voltar vídeo, e o pessoal insistiu que eu devia voltar, então, tá aqui, eu voltei a fazer vídeo, né. E, bom, o que eu tento dizer é obrigado, valeu, e eu não queria fazer isso, mas, na minha situação, eu preciso de ajuda. Eu vou deixar o Pix, embaixo, na descrição, e se você puder ajudar o canal, de qualquer forma, não é obrigatório, mas, vocês podem se inscrever e deixar o like, mas, não é obrigatório, mas, se você quiser ajudar o canal de alguma forma, se você quiser que o canal continue, tem o Pix, pra manter o canal, já que eu não tenho o Seja Membro, já que eu perdi o Seja Membro porque eu não tive as horas precisas, né, eu preciso de mais 800 horas pro canal monetizar de novo, e o Strike sumir, daqui a 3 meses ainda, então, se você quiser ajudar o canal, tem o meu Pix, que tá na minha descrição, e, é isso, valeu, falou, tchau!